Sim, a moça, uma emocionante história de amor e liberdade. Sim, a moça, nada, nada, nada faz mudar seu jeito de ser e de viver. Sim, a moça, minha guia, minha estrela, noite e dia. Nesta segunda, estreia a nova novela das seis de Benedito Rui Barbosa. Sim, a moça.